A vida requer cuidados, os amores também. Flores e espinhos são belezas que se dão juntas. Não queira uma só, elas não sabem viver sozinhas. Quem quiser levar a rosa para a sua vida, terá de saber que com elas vão inúmeros espinhos. Mas não se preocupe, a beleza da rosa vale o incômodo dos espinhos. Com esta bela reflexão, eu quero desejar um bom dia para todos que estão nos assistindo nesse momento. Hoje é quarta-feira, dia 20 de abril de 2016 e está começando mais um programa Opinião. Eu tenho o prazer de contar com a presença dos meus convidados. Eles que são o poeta cordelista e também professor Nerisvaldo Alves e o ator e diretor de teatro Severino Florencio. Então, sejam bem-vindos e tenham um bom dia. No último final de semana, nós pudemos acompanhar a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma através dos votos dos deputados. No entanto, independente dela sair ou não do poder, nós devemos levar em consideração a forma na qual o Brasil ficará após todo esse processo. A economia vai melhorar? O desemprego deixará de ser uma realidade em nosso país? Ela ficando vai fazer um diálogo com o Congresso para aprovar as medidas? Vamos conferir um vídeo do nosso parceiro da Folha de Pernambuco que mostra a opinião da população sobre estes questionamentos. Com esse impeachment, eu assim, no meu ponto de vista, é a minha opinião, em vez de melhorar, vai piorar. Por quê? Porque se você perceber, as pessoas que vão assumir, na realidade, são pessoas corruptas também, entendeu? Porque se você perceber, não tem ninguém santo ali, entendeu? E a própria população está revoltada. E esses boatos, esses revoltamentos que as pessoas fazem em relação ao impeachment, Essa coisa que fica rolando, se vai melhorar, se vai piorar, isso atinge seriamente na economia. Você vê, é muita loja fechada, entendeu? Se você perceber, a quantidade de pessoas que estão na rua, no trabalho informal, é muito grande. Ninguém está ali vendendo galeto, caldinho, seja lá o que for que elas estão fazendo. Não é porque quer. É porque, na realidade, faltou emprego e ela pegou aquele dinheiro da indenização que ela pegou, o pouco que ela pegou, ela foi e investiu no trabalho informal. O governo tem que dar um incentivo em termos de imposto, entendeu? Dar um incentivo para o empresário. A partir do momento que ela der esse incentivo para o empresário, aí o que vai acontecer? O empresário vai se sentir confiante e vai reabrir as lojas. Quando reabrir as lojas, automaticamente, essas pessoas vão ter emprego novamente. Porque com essa quantidade de pessoas desempregadas, minha amiga, infelizmente, a economia do Brasil não vai bem, não. A curto prazo, eu acho que nada muda muito no Brasil, não. A não ser, assim, essa oscilação de dólar, de bolsa de valores. Mas a curto prazo, eu não vejo uma mudança boa, porque o que eu percebo são os políticos muito brigando entre si, acusando, se defendendo, fazendo essas articulações políticas que existem. Mas eu não vejo nenhum tomando medidas necessárias para a economia voltar a crescer, para os desempregados voltarem a ter emprego. Eu realmente não enxergo isso, não. Eu acho uma reforma tributária, né, para deixar mais leve os tributos, principalmente para os empresários. E mais ética em tudo, relacionado aos negócios, né, porque fala-se muito em ética na política, mas eu percebo como empresária que a ética tem que prevalecer em todos os campos. Eu acredito que não, porque eu sei que toda mudança vem de um crescimento, vem de uma melhora, mas as pessoas que estão para suceder a presidenta Dilma são pessoas que estão envolvidas em fraudes, são pessoas que estão obscuras, são pessoas que não podem dar uma contribuição para o país. Eu creio que o certo, o correto é ter uma votação, é que o povo eleja um presidente pelo voto popular e que esse presidente realmente venha para melhorar. Primeiro, bom dia, Nelizualdo. A gente percebe aí o anseio da população é que, de um modo geral, eles acham que não vai haver mudança nenhuma, até piora. E a gente nota também que as pessoas querem uma mudança, mas que essa mudança venha de raiz, né, que é uma mudança na política, pelo menos eu penso mais ou menos assim pelo que eu vi ali. Bom dia, como é que você vê? Bom dia, eu vejo o seguinte, analisando essas opiniões, né, e o máximo que a gente pode fazer também é emitir uma opinião, dizer que melhorar ou não vai melhorar, talvez seja uma irresponsabilidade eu dizer isso de primeira instância. Mas dizer que isso é um dado que vem acontecendo e que precisa ser analisado e trabalhado aos poucos, porque o que vem acontecendo não é uma questão de tirou esse presidente, bota esse outro que vai funcionar. Essa presidenta que está sendo empitimada agora, ela foi eleita por um voto popular. O que acontece é que não estão deixando, acredito, ela trabalhar por uma questão de afinidades, né, um grupo A não foi favorecido, um grupo B foi menos favorecido também, e aí vamos juntar pra gente tirar, pra botar o nosso. Então aquela coisa do eu, do meu, né, se empoderou muito mais, e aí o pessoal esquece de administrar o país, né, não é o meu ver, não é o minha família, que foi o que muito se viu no impeachment, né, em nome da minha família, em nome do meu, o eu funcionou muito mais do que a coletividade, e a democracia, ela é para todos. Então, essa é uma opinião que eu também estou aqui opinando. Severino, bom dia. A gente percebe, pelo menos pelas opiniões, ali no centro do Recife, que as pessoas estão muito mais preocupadas com o que vem, porque quem vem, se coloca quem, ou como é que isso vai se resolver, talvez isso seja um problema muito político, né? É muita dúvida, é muita insegurança, é muita incerteza. Diante de tudo isso, o povo, nós ficamos sem saber ter a opinião, opinar, opinar como, não é? Eu só desejo que não haja retrocesso e que essa guerra política, porque não é mais uma competição, porque eu conheço competição até no nível cultural, do trabalho, dos trabalhadores da cultura, como uma coisa boa, uma coisa da competição, uma coisa de competir, mas não essa guerra, que isso não é uma competição, é uma guerra. E nessa guerra política, desses interesses todos, que o povo não saia prejudicado e que não haja retrocesso e que não se tem prejuízo e que a população possa ter melhores dias realmente, mas que tudo deve ser muito analisado, muito repensado, muito avaliado e que seja feito o melhor e que quem tiver realmente culpa possa ser punido, até porque a liberdade e a democracia dá direito a essa punição, a quem tiver culpa e quem merecer ser punido. Então, ter muito cuidado aí para a gente não retroceder. Talvez essa fosse a palavra que pudesse definir todo esse momento. Não podemos retroceder. Nós tivemos um caso muito triste e lamentável agora nesse final de semana que foi a morte do nosso companheiro jornalista e colunista Marco Lino Júnior aqui na cidade de Caruaru e que repercutiu no estado de Pernambuco inteiro. A gente sente porque está sendo incriminado duas pessoas amigas, inclusive um que era funcionário dele e um braço direito e que pode ter sido latrocínio. E eu só tenho aqui a lamentar o que está acontecendo. A gente analisa também esse fato ocorrido, a que ponto chegou a banalização da vida humana, quanto nós estamos valendo, se é que a gente ainda vale alguma coisa, segundo esses olhares, se foi latrocínio, se foi interesse, mas a violência, a cultura da violência, do medo, faz com que a gente se sinta trancado e inseguro. Para onde vai? Quem vai nos proteger? Esse é mais um caso. É muito imposto pago. A gente paga muito imposto. A gente paga imposto para ter retorno na educação, na segurança, na saúde e cadê? Cadê a segurança? E aí a falta de segurança é geral, como o Nelizalda acaba de falar. Ninguém sabe, a gente não tem confiança, mas nem nas pessoas que estão próximas trabalhando com a gente, porque está todo mundo pensando em tirar proveito dessa ou daquela situação. E, portanto, assim a gente vive nessa insegurança. é preciso que o Brasil, o poder constituído de modo geral, possa trabalhar essas questões principais da nossa sociedade brasileira, que é a questão da segurança, da saúde e da educação. Muito bem. Olha, no próximo bloco, como responder aquelas perguntas das crianças? Entre em contato conosco, se comunique pelas redes sociais. Nós voltamos já já. Tchau.